Quer comprar o Futebol Manager 2021? A loja FM Brasil é especialista na venda de produtos, possui os melhores preços e as melhores condições do mercado. Link na descrição. Salve, salve, galerinha do YouTube! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui da nossa saga com a portuguesa. Vamos que vamos. Esse é o episódio de número 17. Vamos lá. Hoje teremos jogos contra o Vitória, contra o Brasil de Pelotas pela Copa do Brasil, segundo jogo. Lembrando que empatamos o primeiro, né? Contra o Jaco e Pense, São Bento e Manaus, galera. E a gente encerra o vídeo aí de hoje contra o Manaus, beleza? Próximo episódio eu vou tentar trazer a fase final toda do Brasileirão na Série C, beleza? Os quatro jogos que estão faltando, mais a fase de classificação, beleza? Lembrando que na classificação a gente é o atual líder, né? Lembrando que se classificam oito, né? Aí vai ter quartas, semifinal e final. Aí eu vou trazer num vídeo só, beleza? Tá aqui, né? Nós é líder com 25 pontos ganhos. Santa Cruz, Manaus e Volta Redonda são os quatro que se classificariam pro grupo 1. No grupo 2, Sampaio Correia, Vila Nova, Guarani e Boa Esporte, estamos se classificando aí. Beleza? Galerinha, se tá gostando do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho pra estar recebendo novas notificações. Passem nos nossos canais, parceiro. Link na descrição. E é isso aí, galera. E agradecendo aí a todos aí pelos likes aí do vídeo passado, né? Tivemos uma média de, se não me engano, 40, 40 e poucos likes aí, não lembro agora, mais ou menos, né? E tá agradecendo a todos vocês aí, beleza? Eu vou manter a meta de 50 likes aí do vídeo de hoje. Tamo junto, eu trago o próximo episódio. Se bater a meta, né? Se bater a meta. Eu trago o próximo episódio, galera? Claro que se bater a meta. Se vocês baterem a meta dos 50, eu tô trazendo um outro episódio amanhã ou no sábado, beleza? Eu tô gravando esse episódio aqui na quinta-feira, então eu trago no sábado. Se bater a média, a meta de 50, beleza? Fechado? Então vamos lá. Bora aí tá enfrentando o time do Vitória, né? Vamos tá enfrentando o time do Vitória aí, que tem vários jogadores jovens aí, jogadores interessantes. Beleza, beleza, beleza. Tá aí o elenco, né? Vamos lá, o Vitória é o atual sexto colocado aí do brasileiro da Série C. Vamos tá escalando o nosso time aí, vamos tá jogando fora de casa. Vamos escalar o nosso time no famoso 4-4-2. Vamos jogar com o uniforme vermelho da Lusa. Beleza, o time que vai a campanha é Dudu Brandão, Felipe Almeida, Matheus Vargas e Vinícius Ancelo. Fabrício Bigode, Sebastião Gamarra. Nas laterais, Vinícius Silva e Léo Pereira. Na zaga, Ronaldo Silva e Pantico. No gol, Marcos Vinícius. Beleza, beleza, beleza. Sem mais delongas. Partiu! Pra cima deles, Lusa! Começa o jogo aí pra Portuguesa e Vitória. No estádio Arena de Pernambuco, pra 18 mil pessoas e até agora 0x0, Portuguesa e Vitória. Vamos, vamos, Lusa! Vinícius Silva toma o seu cartão amarelo e... Aplitou hábito, fim do primeiro tempo. Vamos lá, Vinícius Silva tomou um cartão aí. Vinícius Silva é o lateral, eu vou tá substituindo ele, né? Pra não ser expulso. Vamos manter esse mesmo elenco, eles tão jogando na formação 4-4-2, né? Contra-ataque leve pelo meio. Ah, vamos manter essa mesma formação. Beleza, beleza, beleza. Partiu pro segundo tempo, pra cima deles, Lusa! Começa o jogo aí, começa o segundo tempo aí. Vitória abre o placar com o Caio, Felipe Almeida empata pra Lusa. Vamos que vamos, Lusa! Vitória faz 2x1, gol contra aí. Fim de papo, galera. Perdemos aí por Vitória, né? De Pernambuco aí, por 2x1. Gol do Pantico contra. Beleza, o nosso zagueiro aí jogando contra a gente, né? Perdemos esse jogo. Beleza, tivemos 47% de posse de bola, 13% de finalização, 11% de desarme e 19% de passos errados. O gol deles foi marcado pelo Caio, né? O Felipe Almeida empatou e o Pantico fez contra, né? Jogando contra o seu próprio patrimônio. Beleza, beleza, beleza. Bora tá avançando aqui, começa aí as demissões dos técnicos. Vamos continuar avançando. Beleza, agora é jogo decisivo. Jogo decisivo aí pela Copa do Brasil, terceira fase aí. A gente vai tá pegando o Brasil de Pelotas. Lembrando que o primeiro jogo a gente empatou, né? A gente empatou o primeiro jogo aí por... Por 1x1, né? Tá aí o time do Brasil de Pelotas aí. Tem um baita elenco, né? Tem vários jogadores interessantes. Beleza, beleza, beleza. Vamos lá. Vamos tá escalando o time do... Da Lusa. Vamos tá escalando o time da Lusa aí. Vamos tentar vencer. Vamos tentar vencer aí essa Copa do Brasil. Passar pra próxima fase. Vamos tá dando uma olhada aqui na Copa do Brasil. Como é que tá? Tá aí a Copa do Brasil, galera. Os times aí que tão disputando. Lembrando que essa aqui é a terceira fase. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos tá escalando o time. Vamos jogar no famoso 4-4-2. Simbora, simbora, simbora. Pra cima deles, Lusa. E fora de casa, hein? Vou tá jogando de branco. Vamos que vamos. Pra cima deles, Lusa. Começa o jogo pra Portuguesa e Brasil de Pelotas. Portuguesa faz 2-1. Que jogo maluco esse. Já começou frenético. 3x3. Que isso, mano? Que jogo é esse? 3x3 Portuguesa e Brasil de Pelotas. Meu, não deu nem pra mim falar o nome do estádio. Lembrando que o nome do estádio aí do Brasil de Pelotas é o Bento Freitas, né? Tamo jogando pra 21 mil pessoas, né? Vou tá recapitulando os gols aqui, mano. Que foi muito frenético, mano. O Natan abriu o placar pro Brasil de Pelotas. A Portuguesa fez gol com Gamarra e Matheus Vargas, né? Viraram. O Brasil de Pelotas empatou. Felipe Almeida virou de novo. E o Vinícius Viçosa empatou de novo o jogo. Mano, que jogo maluco foi esse, velho. Eles estão jogando no contra-ataque. Eles vão continuar jogando no equilibrado. Eu vou tá tirando o lateral aqui. E bora pro segundo tempo. Começa o segundo tempo aí, pá. Brasil de Pelotas e Portuguesa. Vamos lá, até agora. 3x3. Que jogo é esse, amigo? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E... Fim de papo, galera. É decisão, amigos. Agora é a grande decisão. Vamos pros pênaltis aí. Quem será que ganha? Brasil de Pelotas? Ou... Ou a Lusa, hein? Vamos lá, vamos lá. Bora. Bora pros pênaltis. Começa a cobrança de pênaltis. Alex Juan na cobrança. Gol. Felipe Almeida. Gol da Lusa. Vamos lá, Gabriel Poveda. Gol também. Dudu Brandão. Gol. Beleza. Wesley Pacheco. Gol. Fabrício Bigode. Gol. Boa, Lusa. Elias Cruz. Perdeu. Vinícius Anucelo. Gol. Vamos, Lusa. Heverson. Gol. Só fazer, Matheus Vargas. Boa! Vamos, Lusa! Vencemos aí nos pênaltis num jogo maluco da portuguesa, mano. Que jogo maluco foi esse da Copa do Brasil, amigo? Mano, eu tô até agora sem acreditar. Galera, a gente empatou 3x3 com o Brasil de Pelotas, que tem um elenco muito mais superior que nós. E fomos pro pênalti e tamo levando e tamo indo pra próxima fase aí da Copa do Brasil. Boa, Lusa! Só vamos, vamos dar continuidade aqui. Cara, que jogo foi esse, mano? 3x3 no... 3x3 aí no... No placar normal, né? E fomos pros pênaltis e vencemos por 5x4. Boa! Tivemos 52% de posse de bola. 14% de finalização. 21% de desarme. E 16% de passos errados. Boa, Lusa! Vamos! Tamo na próxima fase. Só vamos. Bora, aqui tá avançando. Tá aí a Liga Europa, né? Manchester United ganhou de 6x2 aí do bate. Bora lá, bora lá, bora lá. Com tudo isso, galera, chegam a premiação, né? Vamos ver a premiação de quanto que a gente ganhou. Ganhamos 4 milhões aí na Copa do Brasil por ter avançado de fase, né? Beleza, beleza, beleza. Eu tô curioso. Imaginem vocês pra ver qual que é o próximo adversário. Vamos tá dando uma olhada aí qual que é o próximo adversário na Copa do Brasil. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O próximo adversário é o Juventude, guys. É o Juventude aí. Né? Vai ser o Juventude aí pela Copa do Brasil. Vai ser jogo difícil. Mais um jogo difícil aí pra Lusa. É isso mesmo. Vai ser só no próximo episódio, hein, galera? Beleza, beleza, beleza. Vamos lá. Vou tá salvando. Vou tá salvando aqui. Cara, foi um baita jogo, mano. A Lusa jogou demais, mano. Empatamos. Mano, foi um jogo muito difícil. Foi muito difícil. Empatamos e ganhamos nos pênaltis, mano. Mano, é inacreditável, mano. Foi inacreditável. Vamos pegar aí o Jaco e Pense, né? Que tem um baita elenco também. Né? Beleza? Bora pro jogo. Vamos tá escalando aqui o time no famoso 4-4-2. Vamos jogar com o uniforme tradicional da Lusa. O time que vai a campo é Dudu Brandão, Felipe Almeida, Matheus Vargas, Vinícius Ancelo, Fabrício Bigode, Sebastião Gamarra. Na laterais, Vinícius Silva e Léo Pereira. Na zaga, Ronaldo Silva e Pantico. No gol, Vinícius. Beleza, beleza, beleza. Em casa, no Canidé, pra cima dele. Começa o jogo aí pra português e já é coipência aí no Canidé pra 20 mil pessoas. Vamos que vamos, Lusa. Boa, Felipe Almeida abre o placar pra Lusa. Vamos que vamos. Tamo vencendo aí por 1x0. Vamos, Lusa. Tamo com 65% de posse de bola. Tamo finalizando bem mais que o Jaco e Pense. Bora lá, bora lá. Bora pro segundo tempo aí. Vou tá substituindo o lateral. Beleza. Pra cima deles, Lusa. Começa o segundo tempo aí pra português e Jaco e Pense. Vamos lá. Tamo com mais finalização, mais posse de bola. Dudu Brandão faz o segundo gol. Jaco e Pense diminui aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Boa! Felipe Almeida no selo faz 3x1. E fim de papo, galera. Vencemos aí o Jaco e Pense por 3x1. Gols de Felipe Almeida, Dudu Brandão e Vinícius no selo. E a Bner descontou aí por Jaco e Pense. Tivemos 67% de posse de bola. 20% de finalização. 19% de desarme. E 11% de passes errados. Beleza? Vamos tá avançando aqui. Tá aí a Copa Libertadores, né? O Flamengo empatou com o Melgar. O Grêmio venceu por 3x0. O Vélez ganhou do River Plate por 3x2. O Independiente ganhou do Estudiantes por 3x1. Beleza, beleza, beleza. Vamos lá, tá aí a Liga Europa. Continuar avançando aqui. Beleza? Vamos jogar contra o São Bento. Eu vou tá salvando. São Bento é o atual... Nono colocado aí do campeonato. Vamos tá vendo aqui a classificação, como que tá de momento. Vamos ver. A Portuguesa vai liderando o Grupo 1 com 28 pontos. Santa Cruz tá com 25. Volta Redonda com 21. Manaus com 19, em quarto lugar. Aí no Grupo 2 tem Sampaio Correia, Vila Nova, Boa Esporte e Guarani, que vão liderando. Beleza, beleza, beleza. Esses são os grupos aí, os times que estariam se classificando. Vamos dar uma olhada aqui na... Na artilharia, mano. Vamos dar uma olhada na artilharia aqui no Brasileirão da Série C. Tá aí Felipe Almeida e Dudu Brandão. Vão dividir na artilharia aí o Felipe Almeida com 13 gols e o Dudu Brandão com 12. Os Jorley do Volta Redonda tá com 9. Beleza? Esses são os artilheiros. Beleza, beleza, beleza. Vamos tá salvando aqui de novo. Vamos jogar fora de casa agora contra o São Bento. Vai ser um grande jogo, né? Eu vou tá dando uma olhada no time do São Bento. Vamos dar uma olhada no time do São Bento, mano. Tá aí o time do São Bento, né? Outro... Uma equipe interessante aí, galera. Pra vocês... Tá fazendo o modo carreira aí, ó. Tem um elenco bom, mano. Um baita elenco aí. Beleza, beleza, beleza. Vamos tá escalando aqui o time no famoso... 4-4-2, né? Aquele 4-4-2 de lei, né? Que vocês todos já conhecem. Vamos tá enfrentando o São Bento. Fora de casa. Pra cima deles, Lusa! Começa o jogo aí o São Bento. Faz 1x0 com o Matheus de falta. Vamos, vamos, Lusa! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Empatamos com o Dudu Brandão. Boa, Lusa! Vamos que vamos! Empatamos aí 1x1. Bom, bom jogo, bom jogo. Vamos lá, vamos tá substituindo aí o... O lateral. Beleza, beleza, beleza. Bora voltar aqui pro jogo. Começa o segundo tempo aí. No Walter Ribeiro pra 11 mil pessoas. Até agora 1x1. Vamos, Lusa! Acima deles! Vamos que vamos. Vamos até agora 1x1. Boa! Matheus Vargas faz 2x1 no finzinho. Ao ir 50 minutos do segundo tempo. Matheus Vargas... Vira pra Lusa! Boa! Vencemos aí por 2x1, né? Gols de Dudu Brandão e Matheus Vargas. E o Matheus do São Bento fez de falta, né? Tivemos 49% de posse de bola, 16 finalização, 16 desarme e 19 passes errados. Beleza! Vamos lá, tá continuando avançando. Tá aí a dança dos técnicos. Beleza, beleza, beleza. E o Flamengo no jogo de volta das quartas de final aí ganha de 7x1 aí do Melgar. Meu Deus do céu, 7x1 aí, quem lembra? Vamos lá. O Grêmio perdeu pro Boca, né? O Vélez venceu o River de novo por 3x2. O Independente perdeu pro Estudiantes por 3x1. Beleza! E o Estudiantes passou nos pênaltis. Beleza, beleza, beleza. Vamos tá avançando aí. Tá aí a Liga Europa. Beleza! Ah, galera. Antes de eu jogar essa última partida do vídeo de hoje, deixem dicas aí. A gente tem 6 milhões e meio, né? Pra investir. Pra investir em alguma posição. Aí vocês veem quais posições a gente precisa, né? Tá contratando. Vamos pôr um zagueiro, um lateral ou um atacante, né? Mas, galera, deixem dicas de jogadores realistas. Que a Lusa tá na Série C e jogadores realistas. Não vão querer colocar jogadores que não jogaria na Lusa na Série C, entendeu? Jogadores no patamar, como que eu posso dizer? Num patamar certo, né? Pra portuguesa. Beleza? Eu vou tá aqui renovando os contratos. Vamos ver aqui antes disso as notícias. Beleza? Os contratos se encerrando. Vou tá renovando o contrato aqui com o Marcos Vinícius. Vou colocar 3 anos e vou diminuir o salário dele. Dar uma diminuída no salário dele. Ofertar. Beleza, ele aceitou ganhar 19 mil. Vamos aqui tá renovando com o Panty. Ih, não dá. Porque ele acha que ele tá empréstimo. Tá empréstimo também. Dudu Brandão também tá empréstimo, né? Não dá. Beleza. Beleza, beleza, beleza. Esses caras aí vão sair do clube, né? De um cedo ou tarde vão ter que sair do clube. Porque eles estão por empréstimo. Beleza? E deixem dicas aí, galera. Qual posição a gente precisa tá contratando pra melhorar a Lusa. Beleza? E vamos lá. Eu vou tá salvando aqui. Vamos lá. Vamos tá jogando esse último jogo aí do vídeo de hoje contra o Manaus. O Manaus é o atual quarto colocado aí na Série C. Tá aí o time do Manaus aí. Tem um elenco muito bom. Tem esse Atirson aqui, ó. 19 anos. A venda. Bom jogador, hein, mano? Bom atacante aí, ó. 39 de over. Beleza. Bom jogador. Mas vamos lá. Bora lá. Vamos pro que interessa. Vamos jogar o último jogo em casa. No Carindé. Vamos lá, vamos lá. Vamos tá escalando o time aí no famoso 4-4-2. O time que vai a campo é Dudu Brandão. Felipe Almeida, Matheus Vargas, Vinícius Ancelo. Fabrício Bigode, Sebastião Gamarra, Vinícius Silva e Léo Pereira lá na lateral. Na zaga, Ronaldo Silva e Pantico. No gol, Marcos Vinícius de contrato renovado. Bora lá. Pra cima deles, Lusa. Começa o jogo aí no Carindé pra 21 mil pessoas. Portuguesa e Manaus. Vamos que vamos, Lusa. O jogo tá equilibrado, né? Até agora 0x0. Vamos que vamos, Lusa. A Pituab do fim do primeiro tempo. É jogo equilibrado, hein, mano? Jogo equilibrado. Jogo bem interessante aí. Tamo com mais finalização, mais posse de bola. Eles tão jogando no ataque total. Pesado e pelo meio. Vamos lá. Vamos dar continuidade. Começar o segundo tempo. Pra cima deles, Lusa. Vamos que vamos. Manaus abre o placar aí com o Paulinho. Boa. 1x0 aí, Manaus. Vamos que vamos, Lusa. Vamos lá até agora. Boa! Matheus... Ixi, mano. Manaus virou, mano. Fabrício Bigode empatou. E Matheus Paquetá virou o jogo aí pro Manaus num fim, mano. Aos 44 minutos. Beleza. Tivemos mais posse de bola. 21 finalização. 15 desarmes. E 16 passos errados. Beleza, beleza, beleza. Vamos tá avançando aqui. Tom Benci e trocaram de técnico aí. Beleza. Tá aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? E lembrando, deixem dicas aí. Deixem dicas aí, que é muito importante, né? Pra contratações. Qual posições a gente tem que tá fortalecendo aí o time da portuguesa, beleza? E dicas de jogadores realistas, beleza? Tamo junto. Esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Galera, meta de 50 likes pra esse vídeo. Se curtiu, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho pra tá recebendo novas notificações. E tamo junto. Pra cima deles, Lusa. Valeu, galera. Fiquem com Deus e até a próxima. Fui!